É um dos aí que tá mais E aí o Jeff pode falar Porque ele, ó, a Thaís falou que ele é um pouco mais Também no contigo, que é o tal do Dan Dan Dan, né Dan 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 O sobrenatural está prestes a se tornar comum Para esses dois estudantes E aí? Uma comédia zona Onde a gente tem dois personagens Uma que acredita piamente em espíritos E o outro que é Otaku fissurado em alienígenas E eles resolvem trocar Então já que você não acredita em ET Vai nesse lugar aqui E tenta ser abduzido E você que não acredita em espírito Vai nesse túnel onde tem uma maldição E vê o que acontece E acontece coisas muito ruins com eles Mas a graça é porque Além de um acreditar muito Em ET e o outro No sobrenatural Ambos desacreditam Completamente no outro Então são completamente céticos Nos seus opostos aí Eu lembro que na época eu tinha lido no Mangá Plus Eu não lembro se tinha lido um capítulo ou dois Eu lembro que não me chamou muito a atenção Ele é... Ele é meio esquizofrênico Essa história Ela é, de verdade Assim, é tudo... Parece que está todo mundo gritando Sempre está tudo acontecendo Em níveis altos De ação e de adrenalina E é de propósito E eu acho que o anime Vai vir com isso elevado ainda mais Por causa do Yuasa Por causa do estilo de animação Ah, do Yuasa? É E do... Todo o formato que eles vão dar Pra essa história Que vai ser meio psicodélica, né? Porque a história é meio assim também Até parece que a avó Já chegou a ver a... Ah, já nem lembro mais A avó dela Que é a dona do tempo Então, mas então Mas na capa do... Tem parece com um catégono aqui, né? Então É porque Enquanto a menina vai ver o ZT E a abduzida Ah, então os ZT e Zeus Tudo existe O menino foi no... No túnel abandonado Que tem a véia Turbo Chama Granny Vovó Turbo Eu não lembro como é que ficou O nome dela em português Mas tem essa véia Que possui o moleque, mano E aí o moleque ganha um poder E ele meio que Toda hora que ele é possuído pela véia Ele vira essa... Essa coisa estranha Que está na capa E acaba sendo um poder Pra ele também, né? E é o primeiro arco da história E é essa maldição da... Da vovó Turbo aí Dos novos esse aí É o mais hypado? Desses novos aí? Ele está sendo hypado Desde o começo do ano, né? Então por conta disso Eu imagino que seja Mas a gente tem muita continuação também De novidade Provavelmente esse Vai ser o mais badalado Legal Ao lado do... Do... Quer dizer Fez parecer por causa da propaganda, né? Mas não sei se vai ser também Mas ao lado do Ramameil Que vai vir com o remake também Pelo mapa E que está a coisa mais linda Do universo Mas eu não sei se vai pegar Não sei se o gosto da galera O Loom Que saiu Há um tempo atrás também Com o remake Ele foi bem falado E é mais ou menos Da mesma época e tal Talvez esse venha também De um... De um caminho Porque, cara Vai ter... Conversa nas redes Sobre o Ramameil, né? Vai Tanto é que a gente já tinha discutido Há um tempo Se o nível de humor de Ramameil Funcionaria nos dias atuais Exatamente A gente vai descobrir Os japoneses estão nem aí pra isso, né? Isso que é verdade É... Ele é divertido, pô... Mas é que mexe num tópico que... A gente vai chegar no Ramameil ainda, né? É Qual que é a sequência aí? O Blue Lock, segunda temporada Vai vir aí Que agora vai ser a estreia Da Seleção Nacional Sub-20 do Japão Você assistiu o Blue Lock? A gente não viu até o fim, né? Mas a gente viu bastante do Blue Lock, né? Precisa ver Se os jogadores internacionais Aparecendo no final Aparece Eu não vi Aparece Legal Tem um brasileiro, tem um alemão Tem que ter brasileiro, né? Tem Tem E vai ter a segunda temporada Do Shangri-La Frontier Você falou que você viu O teu final do Shangri-La Frontier Tava vendo Pra ver Porque ia começar Eu tinha gostado da série Mesmo tinha lido um pouco o mangá e tal Não, não Vou terminar o anime Terminei o anime Termina bem Tipo, nada O anime de verdade A história principal Acaba uns Cinco episódios antes do fim Aí depois a gente tem Só uma aclimatação Pra começar um próximo arco Que ele tem que fazer Uma sidequests lá Do jogo E a próxima temporada Deve continuar Porque tem o Os monstros únicos, né? Do MMO lá Que ninguém nunca conseguiu Derrotar nenhum deles E na primeira temporada Eles enfrentam dois E na segunda temporada Eles devem dar continuidade A essa caça aí E o personagem principal Que é o Apaixonado por Kusogu? É, eu esqueci o nome dele É Sunrako Sunrako Ele Bota bagulho de pássaro Que tem a cabeça de pássaro Ele não pode equipar a armadura Porque ele foi amaldiçoado Por um desses monstros únicos Que é uma maldição Que na verdade É uma benção Porque só dele ter aquilo Ele destravou Cenários únicos A torta direita No jogo Ele ganha buff Por conta disso Os inimigos mais fracos Que ele não atacam ele Porque ele já tá marcado Pelo demônio da noite Lá do Likaon lá Que é um cachorrão Um lobo E Provavelmente vai ser Um mote dessa nova temporada Eu acho, tá? Não sei porque eu não li o mangá Esse momento da história Mas tá bem divertido, mano E agora tem uma parizinha Tem uma idol Que joga Que ela é PK, né? Ela mata outros jogadores E tem um pro gamer Que joga junto com eles Que fica bravo Porque ele descobriu Umas coisas Que o pro gamer Não conseguiu descobrir ainda E é um pro gamer Viciado em jogo de luta E várias coisas Ele tá jogando Shangri-La também Que é um Kamigui, né? Que é um jogo de Deus Jogo de Deus É o Kusogui e o Kamigui, né? Kusogui são jogos ruins, né? Kusogui são jogos ruins Kusogui é de Kusó É de Kusó Porcaria E a tradução fica Jogo bosta mesmo Tá lá, literalmente Jogo bosta Eu tentei aliviar Pra porcaria, né? Ele jogava O que ele chamava Farreya Kusokurônica O que ele chamava Que é Que é o horrível Ele falou Não tem esse jogo bom Ele vai E começa a gostar Ele falou Nossa, é divertido Esse jogo Tá jogando Ele tem uns NPC Que ele anda com ele Que ninguém tem Fica Fica meio Tipo Como é que você conseguiu Esse NPC aí? Segundo eles Informação No mundo de De Shangri-La Frontier É Vale mais que ouro Então ele não revela Pra ninguém Que ele tem esses bichos Ou como faz pra pegar Porque cada jogador Isso é muito mentira, mano Um jogo de videogame Que Um MMO Que cada jogador Pode criar um cenário único E você não sabe como Não sabe quando Simplesmente vai lá e cria Parece Queria jogar Jogar assim Queria Mas a gente sabe Que não existe, né? Mas é legal Bom, vamos ter também A segunda temporada Do Tower of God Também, né? Já tá rolando, né? É Acho que ele não vai parar, né? Deve continuar direto, né? Vai continuar Porque a temporada Tá rolando ainda, né? Também, né? Depois de tanto tempo Bom, agora vamos, galera Porque tem muitos animes novos Então vamos passando Que não estrearam ainda Ou que estrearam agora há pouco Dia 3 de outubro Amanhã A gente tem aqui, ó 365 365 Days to the Wedding Né? Pra evitar uma transferência No trabalho Dois agentes de viagem Ficam noivos de mentirinha Ai, gente As comédias é romântica, né? A comédia é romântica O romancezinho da temporada E, obviamente, eles vão se apaixonar Claro que vão, né? Mas, dependendo do tom Eu acho até gostosinho Porque, pô O último que a gente viu Foi lá O Yamadakum Foi legal, pô Não, o último que a gente viu Foi o A Side of A Faction Aliás, eu vi, né? Eu não vi É bom A Side of A Faction Ah, eu gostei muito Melhorou? Ah, então tá Por que melhorou? Não ficou ruim no momento nenhum Você sai daqui? É o do bolo, não é? A Side of A Faction? Não, da menina surda Não, da menina que é surda Ah, tá, não Tô pensando que você tá falando Da temporada atual Que é todo um mistério doido lá Termina com o bolo caindo no chão? Não tô ligado nesse não Ah? Você viu? Qual que? Viu o cara que andava de bicicleta lá E tinha que resolver o mistério da bolsa Ah, tá Eu tava confundindo com esse Não sei quem lá Trying to be ordinary Como é que é? Eles tentam ser normais É Eu não lembro agora Desses aí, o que eu continuei Foi o McKinney Ah, tá Mas das meninas perdedoras É, esse é legal Das meninas o que? Perdedoras Que elas levam um pé na bunda E os caras que elas gostam Tá sempre atrás de outra menina Esse é legalzinho Bom, a gente tem aqui o Acrotrip Que a menina tem um fake báculo da Sakura É, estreou hoje no caso Tem os dois de cima Hã? Os dois de cima Que dois de cima? Esses aí Ih, o meu tá diferente Ah Nossa, tá diferente mesmo Tá diferente Eu vou te mudar o link que eu tô usando aqui Ô, Zero Talvez seja outro link que você tá Ah não, mas você pode ler aí na tela Ah, mas aqui tá melhor, vai Aqui ó, vê esse aí É, porque inclusive eu acho que o meu tem a ordem alfabética Por isso que É, é alfabético Nossa, a Sakura Plagiada É, então Acrotrip, ó Mas aí tem todas essas magical girls, né Pô, mas o báculo aí Pô, o báculo tá de sacanagem, né Esse báculo aí É, cadê? Uma jovem otaku fará sua garota mágica favorita Ser a melhor da cidade Mesmo que isso ajude os vilões Hum É Descrição meio O que me lembrou Eu falo de Sakura Eu lembro do remake de Ray Earth Ah Isso aqui não é pra esse ano, né Não Lembro Ué Abriu igual Ah, lê aí da tela, amor Deixa eu ver se eu atualizar Se muda Mudou Ah, tá Vai entender Tá bom Então vamos lá É, agora sim A herbivorous dragon Um dragão herbívoro De 5 mil anos Vamos lá An herbivorous dragon Of 5 thousand years Gets unfairly Valenized Season 2 É a segunda temporada Disso aqui Então o dragão Quando que teve a primeira temporada É Um dragão herbívoro Foi De 5 mil anos Foi transformado em vilão Injustamente Injustamente Porque ele é herbívoro Então ele não vai comer gente Mano, quer dizer que não pode Distirir coisas, né Olha a cara do dragão Deve ser mó bonzinho Não, ele deve ser tipo assim A cara dele deve ser mó monstro Tipo, todo mundo vai ficar com medo Mas ele deve ser bonzinho É Aham Ah, ok Próximo Pois é, esse aí Vou procurar Talvez a primeira temporada Ah, sério, já Ah, talvez Não, não tem tanto tempo assim Não, ó A terrified teacher At a ghoul school Um professor Em pânico Aterrorizado Numa escola de ghoul O ghoul é Tipo um zumbi É É, mas não é bem zumbi É tipo Olha Morto-vivo e zumbi É diferente? Depende Um vampiro Então ele seria meio que Um morto-vivo É, é Mas qual o tipo Mortos-vivos Tem cara de comércio, né Mas não tá além dos furry aí, não O menino não tem orelha de gatinho Haruaki Está feliz por realizar Seu sonho de ser professor Até descobrir que a academia Riaki está cheia de monstros E Riaki de demônio, né Do, do, do Riaki, lá Pois é Mais uma aí O tio Pikachu 1, 2, 3 Falou aqui que esse do Anime dragão é bonzinho Ele veio a primeira temporada Hum Tá aí O nosso querido Herbivor's Drag O cara Três linhas de título É o A situação aqui É um padrão hoje em dia, né É Eu odeio título Então O After School Hanakukun Mas isso não já tinha? Eu lembro desse anime Que era da Hanakukun, sim Então O que que é isso que é diferente? Ah, é o spin-off Hanakukun retorna Uma adaptação em anime Desse amado spin-off É um spin-off do Hanakukun É, porque o O nome, se não me engano É Toirebound Hanakukun E aí tem o After School Hanakukun Então, que é isso daí Ah, tá Nas 7 de outubro Uhum Especificamente as 3 da tarde Isso A maioria tá assim 2 de outubro Exibição em breve 11h59 A gente ficou aqui na O que que é o O ghoul O zumbiro Entende O zumbiro De novo isso aí O zumbiro O zumbiro Desapega É, bom Outro aqui também Exibição em breve Não tem a data ainda Another Journey to the West Outra jornada para o oeste Acompanha o Wu Chen Em sua peregrinação lendária Regiões ocidentais Em busca de iluminação Mais uma adaptação da história Do Journey to the West Tem que ser um anime chinês Mas eu não tenho certeza É, mas assim Peregrinação As regiões ocidentais É, porque o oeste, né O nome da história original É Journey to the West Então, mas a primeira não era? A primeira era dentro da China mesmo É tudo dentro da China E por que Journey to the West? É o oeste da China Tá bom Eu acho É Eu não sei Ó, e esse aqui, hein Esse você vai gostar, amor Eu vou gostar Arifureta From Commonplace to World Strongest Terceira temporada Arifureta é bem famoso Arifureta volta Eu não lembrava desse pôster aí, na verdade É É, realmente, né Né Não indica nada, né Mas é Ah, esse aqui Ah, esse aqui eu lembro do Esse o Cleiton gosta Do aristocrata Pois é A gente descobriu Do príncipe, não é? Não, acho que ele gosta desse também Não Eu gosto tanto do tranqueira O... A habilidade nos ICK A habilidade de appraisal Que é você avaliar coisas Ela é muito roubada Em tudo quanto é ICK, tá? É Ele tá aqui As a reincarnated aristocrat I use my appraisal skill To rise in the world Segunda temporada É, esse eu lembro Esse anime Ah, se prepara para a batalha Com a guerra no horizonte É o cara lá que tem a habilidade O aristocrata e tal Anime do aristocrata Lembra que a gente falou bastante Desse negócio na época que saiu É Ah, o Cleiton aí, ó Desse eu gosto mesmo Ah Ele gosta Do aristocrata É Vamos lá O próximo aqui Vai ter anime do Banania Banania Around the World Ai, amo Amo Banania Vontade que dá É comprar todas as bananinhas Quando vai nas lojas É, é muito bonitinho Os gatinhos que vivem em banana Estão de volta para viajar o mundo Nessa nova temporada É muito aleatório É muito aleatório, gente Mas é assim São episódios de três minutos É só um esquetezinho assim De uma situação na cozinha Em que moram os bananinhas E com uma bananinha nova É Sempre tem um bichinho novo É É muito bonitinho, gente Se tiver assim Sabe quando você está procurando alguma coisa Para assistir enquanto você janta Deixa o Banania rolando Você assiste uns três episódios Assim Ah, tá bom E é bonitinho Eu tô o Banania Eu lembro dele É Temos aí o Blue Exorcist também Isso aí é Retorno, né? Eu não sei se é um filme esse Renato, tá aqui Retorno Nova temporada de Blue Exorcist É Famoso pra caramba também Eu nunca li E nunca assisti a série Mas é Já tem um monte de coisa Já Bom É Blue Locker Fala Blue Miburo Que que é isso? Os lobos Okami no Miburo Okami no Mibu Que é o apelido Que o Shinsengumi Tinha também Nas histórias e tal É uma história É a PM do Japão Tipo Sonhando com o mundo melhor Nio se junta ao Mibu Para defender a cidade É no período antigo, né? É Bakumatsu Provavelmente E eles vão Defender de bandido e tal É Às vezes eles são retratados Como heróis Outras vezes como vilão Outra vez Tipo Depende do protagonista Eu gosto desse Desses Desses Desse pelotão Eu acho ele muito legal Mas eles são São meio tensos Vamos lá O próximo Vai descendo aí É Demon Lord 2099 Isso eu quero ver, mano É Demon Lord do futuro O antigo Rei Demônio Chega em Shijuku do futuro E decide tomar controle Outra vez Assim, eles estão expandindo O Demon Lord Demon Lord agora vai Para tudo quanto é canto, amor E por que 2099 Tem a ver com a Marvel? É, porque tem o Homem-Aranha Imagina se tem o Homem-Aranha lá Não sei É um Demon Lord De 2099 É Próximo É em Shijuku É Japão e tal Não é mundo fictício e tudo Vai ser maluquice Você quer Demônio Tem mais Demônio Exatamente Demônio Retry R É A instituição Demônio Tá muito forte nos animes Nos últimos anos, né? Pessoa ocupada, viu? O Demônio Realmente São vários, né? Depende da Do momento O Demônio Retry R Por que que é Retry R? Eu não sei É, Akira Ohono O nome original, né? É, segue sua jornada Nesse novo capítulo Demônio Demônio Retry Como é que é o Demônio Demônio Retry? Eu não, eu não sei Tá tentando de novo, né? Foi derrotado Provavelmente foi derrotado Pelos heróis, entendeu? Foi derrotado Pelos heróis Naquele mundo E ele volta Tem um Demônio Nesse pôster Ou não tem? Deve ser esse cara aí De trás Ah, pode ser É, muitas menininhas também, né? Ah, sempre tem o Arém, né? É Sempre tem o Arém Porque o Demônio É sempre um K-Man, né? Nunca é um capeta Nunca é um monstro A menos que ele seja Um vilãozão, né? Exato Porque assim Quando é os heróis Contra o Demônio O Demônio O Demônio é um monstro Quando o Demônio É o personagem O Demônio O Demônio é o Ike-Man Pois é Bom A Dragon Ball já falou Goodbye Dragon Life Carão Olha o genérico Esse é Nossa senhora É o genérico Versão adulto E tem bastante, viu? E tem bastante Dessa temporada aí Um dragão ancião Renasce como humano E faz novos amigos E uma nova oportunidade Aí, ó É Então ele ressuscita No próprio mundo Ou no mundo dos outros? Eu acho que no próprio mundo Eu acho, tá? É Pô, esse Assim, eu acho que esse ganhou O mais genérico De todos esses Que a gente vê até agora Nesse poster aí, né? E lá atrás tá quem? Provavelmente o Demônio Olha lá Olha o cara lá Eu acho que era ele Mas não é o dragão? O cavaleiro do dragão? É, tem as asinhas ali, né? E esse aqui parece Alguém achou isso aí, gente? Hein, amor? Esse aqui não parece um dos Ah, não Esse é estranho Não é retorno Esse é estranho Esse cara aqui Não, só me Esse cara aqui Não parece um regi Ou alguma coisa? Aham Parece um pokémon É um pokémon Ah Não, tem um pokémon Tem um pokémon Que é Na verdade Tem uns lendários Que chamam São os regis Aí tem regis de tudo De quanto é Tipo, tem regi steel Regi rock Regi ice Ah, o Clay mandou aqui Esse é bom Ele volta no próprio mundo Já li o mangá É da hora Esse é bom É... Não acredito Bom Próximo, ó Kami app Outro god app É o Caminharabia É a continuação Ah, é a continuação Season 2 Eu nem sabia que ia ter uma Season 2 Nossa, gente O autor O autor, não O character design dele é o mesmo do Soul Eater Esse aplicativo que eu queria ver à volta Era o Darwin's Game Esse eu curti a primeira temporada Eu achei bem divertido Esse tem na Netflix, não tem? Acho que dá Darwin's Game eu achei legal, pô Ah, eu gostei Eu gostei, achei divertido É o catadão de quando tava na moda Os jogos de sobrevivência aí, né? Era legal, eu gostei Esse aqui, o fofó Ou você cumpre o desafio Ou você morre Não, não Na verdade, o desafio do Darwin's Game É você matar o outro, né? Tinha que matar o outro pra pegar Ou você cumpre o desafio Ou você morre Qual que é a punição desses jogos? É sempre que você morre Ó, Kino Ko... Kino Koine Mushroom Pup É o cachorrinho cogumelo Ah, não Depois de perder o seu amado cão Kino Koine Kino Koine Depois de perder o seu amado cão O autor, Rotaro e o Yami Encontra o estranho cogumelo rosa E decide adotá-lo Ele vira um cachorro Ah Entendi, gente Isso me lembra esses dias Que eu vi o vídeo de uma anêmona Vocês viram? Vocês já viram a anêmona correndo? É, eu vi isso Não A anêmona Eu achei que a anêmona fosse uma planta Não é? Não é Ela sai correndo Chega um polvo Uma tartaruga perto dela Eu não lembro agora O bicho que ia comer Ela sai correndo assim É, quando Ela normalmente fica ali parada Mas se algum periodo vem Ela dá o pique E não pega não, irmão Jesus E aí me lembrou isso agora Você adotou o cachorro Você adotou o cogumelo E virou um cachorro Se adotar a anêmona Ela sai correndo Falei ou não? Comeu o cogumelo errado Na moral Bom Vamos lá Let this grieving soul retire Deixa essa alma Grieving é em luto Essa alma em luto Se aposentar Esse caçador de recompensa Só tem um sonho Juntar suas coisas E se aposentar É esse mesmo, tá? Isso mesmo Esse eu vi já O primeiro Esse é chato? De todos é o menos Por incrível que pareça Pô, mas Bom O Cleiton falou aqui Que esse do dragão Tem que ser Ele reencarna como humano Com as memórias da vida do dragão Obviamente Obviamente É claro É, bom Love Live Superstar Terceira temporada Ah, mais um de Idol, é isso? É, aquele As aspirantes de Idol Love Live Eu acho que a gente não viu Esse na temporada Terceira temporada Ele é toda computação Se eu não me engano Não é muito legal Eu não gostei não Mecha UD Mechanical Arm Eu tô curioso pra esse aí O cara ganha um braço mecânico Super Aqui, ó A vida é estudante muda E dá água pro vinho Quando ele conhece O extraterrestre mecânico Shonenzão Absurdo Mas parece Parece o traço do Rory Koshi Parece Ali, ó, né? É Com aliens, né? Estúdio Que eu também não conheço Esse 3F Studio aí Sei lá 3F Studio Por falar nisso Antes de a gente continuar Você viu que teve anúncio Que vão fazer mais animação De Cyberpunk, né? Eu ii Só que não saiu Se eles vão fazer com o Trigger ou não, né? Não, é do Trigger Ah, é? É oficial do Trigger Não dá pra saber só Quem que vai ser O que que vai ser, né? A história É, não pode ser mais Nada do que tava ali, né? Até a Lucy, né? Só a Lucy, né? Ah, mas a Lucy não tá na lua? A Lucy tá no Guilty Gear Sério? Opa Cara, que legal Vai entrar Vai entrar ano que vem Ano que vem A Lucy é a personagem convidada Da temporada nova Do Guilty Gear Strive Então, imagino que ela volta Entendi De alguma maneira Legal O Clay vai ser pró Jogando com ela Ah Sem chutar cabo de internet, hein, Che? Isso aí é drama E se chama Damaticidade Porque se não tiver isso Não tem graça Ah Só contexto aí pro pessoal Eles fizeram uma competição Uma vez O Clay e o Jé jogando No lançamento Quando o Clay tava ganhando Jé Ai, caiu a internet Já tinha caído, meu Bom O Ian Ferreira mandou aqui Let this grieve is a retire É mais um clichê do protagonista Que é forte, não sabe que é forte Não, é o contrário Tem medo de tudo Entretanto, tá muito bom até agora Não, é o contrário Ele não tem poder nenhum Ele tá sendo Usando a fama dos amigos Pra ser o líder do bagulho Que ele não queria nem ser o líder Ah, esse que é o quê? É, ele não tem poder Até onde eu sei Nenhum poder É, ele não tem poder É, ele não tem poder